Se você está planejando viajar para os Estados Unidos e quer dirigir lá, neste vídeo eu trago para vocês 5 dicas que vão te ajudar a não se meter em confusão no trânsito em terras estrangeiras. Olá pessoal, eu sou o professor Willy e neste vídeo a gente vai conversar sobre algumas coisas para as quais você deve estar atento quando você for dirigir nos Estados Unidos. A primeira delas é que nos Estados Unidos você pode virar à direita mesmo com o sinal fechado, desde que, é claro, não esteja vindo outro carro. Lá se você estiver parado no semáforo, no vermelho, e quiser virar à direita e não estiver vindo carros, é só ir tranquilo que você não estará fazendo nada contra a lei. Você apenas não vai poder virar à direita quando tiver uma placa de No Turn On Red, ainda pode ser que, junto da placa, haja os horários de proibição. Então é bom a gente prestar atenção. A segunda coisa que é muito diferente no trânsito dos Estados Unidos é que, sempre que o ônibus escolar estaciona para deixar alguma criança, ele vai ficar com as luzes piscando e placas de pare vão ser mostradas. Quando isso acontecer, você sempre vai ter que parar o seu carro. Você vai ter que parar o carro, mesmo que existam várias faixas na maioria das situações. Uma coisa que é bem importante que nós vamos abordar em número 5 é que as leis do trânsito são diferentes de estado em estado. Então, em alguns estados, você tem que parar de qualquer jeito, mas em outros estados, se você estiver vindo em direção contrária ao ônibus, você não tem que parar se tiver quatro pistas. Por exemplo, uma vez eu estava com um amigo em outro estado e tinha quatro pistas e ele não parou. E a motorista do ônibus abriu a janela dela e começou a xingá-lo porque, naquele estado, a lei era que precisava parar de qualquer jeito. Duas pistas ou quatro pistas, se você estiver vindo ou indo, de qualquer jeito, teve que parar e ele não parou. Isso é realmente muito importante, pois nos Estados Unidos, a segurança das crianças é uma prioridade. A terceira situação em que você vai ter que ficar atento, se não quiser passar sufoco, é que você vai ter que mudar de pista ao ver uma viatura policial, caminhão de bombeiros ou uma ambulância no acostamento, se eles estiverem de luz acesa. E essa é uma lei que a maioria dos brasileiros não conhece. Nos Estados Unidos, quando um carro da polícia está abordando outro carro no acostamento, os policiais podem estar prestando assistência, revistando ou multando um motorista. Essa lei existe porque o policial que está fazendo a abordagem pode ter problemas. Caso ele precise fazer um movimento brusco ou defensivo, pode ser que ele invada a outra pista, havendo, então, risco de ele ser atropelado. Essa lei também é muito importante para os bombeiros e os socorristas em geral, que estão em atendimento de algumas pessoas, onde minutos ou segundos podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. A quarta diferença é quanto à velocidade máxima permitida. Lá, existe uma tolerância não escrita de 5 a 10 milhas por hora. Nas autopistas, a polícia não vai parar você e você não vai ser multado se estiver acompanhando o fluxo dos carros. Mesmo que o fluxo esteja acima dos 5 a 10 milhas por hora, mas você não pode contar sempre com esses 5 a 10 milhas por hora, pois existem muitos policiais que não seguem essa ideia. O que a gente não pode fazer lá é destoar os outros. Se em uma área de 65 milhas por hora o fluxo estiver a 75 milhas por hora e você estiver no meio deles, tudo bem, mas se o fluxo estiver a 75 milhas por hora e você a 80 milhas, a polícia provavelmente vai parar você. Agora, o quinto e último item do vídeo de hoje. Falamos muitas coisas importantes hoje sobre as leis de trânsito, mas nós temos que lembrar que o sistema nos Estados Unidos é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, quem decide as leis de trânsito são os estados, então nós podemos encontrar leis de trânsito um pouco diferente de estado para estado. Isso inclui, por exemplo, a idade quando alguém pode dirigir pela primeira vez. Na maioria dos Estados Unidos, a idade é 16 anos, mas em alguns estados rurais pode ser mais baixo. E não se esqueça, como nos falamos antes sobre os ônibus escolar, que você tem que saber em que estado você esteja, se você pode passar quando tem duas pistas ou quatro pistas e as luzes estiverem acesas. A grande mensagem do vídeo de hoje é, fique atento às leis do estado de onde você vai dirigir nos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado da nossa conversa sobre como dirigir nos Estados Unidos. E se você tiver mais alguma dúvida sobre a vida em terras estrangeiras, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário aqui abaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos com os quais você gostaria de levar para passear de carro com você pelos Estados Unidos. E não se esqueça, eu sou o professor Willy, keep studying and don't give up. Tchau. 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 Obrigado.